O Secretariado da Casa Imperial do Brasil tem a grata satisfação de anunciar a realização do concurso de ilustrações Princesa Isabel 100 anos, para jovens entre 13 e 25 anos de idade, a fim de fomentar, incentivar e valorizar o legado da Princesa Dona Isabel, a Redentora, neste ano do centenário de seu falecimento O concurso tem a honra de contar com a presença de Dona Cristine de Leide de Olianz e Bragança, como a sua patronese Faça a sua melhor ilustração da Princesa Isabel e envie-nos até o próximo dia 27 de outubro através do link monarquia.org.br barra concurso Os termos e condições de participação do concurso e o formulário de inscrição estão disponíveis no link abaixo descritos nesta descrição A ilustração vencedora será anunciada no sábado, dia 13 de novembro, véspera da passagem do centenário de falecimento da Redentora Boa sorte a todos Pro Monarquia, Casa Imperial do Brasil